É isso aí pessoal, domingo 9 de novembro de 2014, Avenida Francisco Grissério. Estamos aqui, olha, nessa passagem de nível, ali, a rua Paraíba. E atravessando aqui, temos a rua Visconde de Cairu, na região aqui do Campo Grande, em Santos. Esse trecho aqui, a gente vê as obras do VLT, ali uma estação já sendo preparada, vamos dizer assim. Olha só a estrutura da futura estação do VLT, nesta área. E aqui, a gente já dá para ter uma noção de como vão ser os trilhos do VLT. Então, notem, do lado esquerdo, teremos a avenida, os trilhos do VLT aqui, que aqui se afastam, né? Por causa da... para passarem na plataforma da estação, que está atrás da gente. E aqui já está pronto, esse trecho aqui, com a passagem de nível. Olha só, bem alto, né? Com relação à avenida. Então, vai haver alguma obra aqui para fazer essa passagem de nível do VLT. Então, vão haver modificações. Aqui vai ser uma pista sentido Ponta da Praia, da Grissério. E aqui temos a ciclovia ainda antiga, que provavelmente é lógico que vai ser totalmente modificada. Então, teremos uma grande avenida, né? A Francisco Glicério vai ser uma avenida bastante larga. E a gente aqui já tem uma noção de como vai ser o VLT nesse trecho. Olha só, vamos dar uma olhadinha mais para frente? Para a gente conseguir visualizar aqui como é que vai ser o VLT. Então, temos ali, olha, a antiga mureta, né? E aqui os trilhos que vão ser instalados nesse trecho aqui da avenida Francisco Glicério. Ali adiante é o Canal 2. Vale lembrar que esse trecho aqui, a estrada de ferro Sorocabana, passava justamente ali, né? Onde tem essa parte de aterro ali. Então, os trilhos estão sendo a fundação, são feitas as fundações para abrigarem os trilhos do VLT. Aqui, nesta região. Então, a gente vai... Vamos dar uma olhadinha? O que eu estou vindo para essa direção? O que eu quero ver? O local onde era a antiga ponte ferroviária, que não existe mais. Do... Da estrada de ferro Sorocabana. Foi demolida, então eu quero ver de perto como é que ficou. Então, olha. Aqui, a fundação dos trilhos do VLT. Vamos dar uma olhada aqui, já estamos chegando aqui no Canal 2, com a avenida General Francisco Glicério, em Santos. Lembrando que o VLT, ele vai sair lá da ponte dos Barreiros, em São Vicente. Não atravessa a ponte, ele vai ficar do lado de cá, do lado da Vila Margarida. E, em seguida, ele vai vindo, passando pela linha amarela em São Vicente. Vai passar pela praia do Itararé, contornando ali o morro. Vai passar pelo túnel. Vira ali no José Menino. E depois, ele vai até... Vai passar por aqui. E depois, ele vai até o Porto. Até a estação Porto, que fica na avenida Rodrigues Alves. Então, aqui havia a ponte ferroviária. Não existe mais. Aqui eles vão construir... Olha, ali já tem as fundações. Dá pra gente notar. As fundações para a passagem dos carros. As vezes, vamos fazer aqui, né? Depois, vamos fazer a ponte para o VLT. É isso aí. 9 de novembro de 2014, registrando como é que estamos aí com relação ao VLT da Baixada Santista. Aqui na cidade de Santos. Este aqui é o Canal 2. Depois, ele vai seguindo em direção lá embaixo, que é a Avenida Ana Costa. Ok? É isso aí, pessoal. Registrando aqui. Olha, aqui ficavam os trilhos. Lembram? A ponte ferroviária. A ponte que tinha os trilhos da estrada de ferro Sorocabana passavam por aqui. E agora vai passar uma parte dos carros e uma parte do VLT. Aqui, exatamente onde passavam os trilhos da estrada de ferro Sorocabana. Ok? É isso aí, pessoal. E a gente vai registrando e mostrando como é que era o antes e o depois do VLT aqui na Baixada Santista. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.